Então rapaziada, eu não tava filmando aqui, tô com dinheiro ainda aqui ó, aí eu só vou trocar de roupa aqui, vou lá dar uma lavada nesse dinheiro né, conferir se não tá aberto, porque os caras aqui é rápido, rapaziada, os caras aqui é rápido. Vixe meu patrão, essa moto toca aí. É minha, bercerinha. E pode parar a moto aqui? Eu posso lá nada, eu sempre usei essa calça. Entendi. Fica me achando. E aí meu nego, pode parar a moto aqui dentro? Ah mano, se alguém tentar roubar, já toma um tiro na cara. Não mano, sabia que podia parar a moto dentro da loja de roupa não? Ah, mas é bicho louco né. Ah, entendi. Tá isso, que é isso aqui, tá isso. É isso rapaziada, truquei de roupa rapidão. Rapaz, o cara tava com tanto medo de ser roubado que ele parou a moto lá dentro mano. Parou a moto lá dentro da loja de roupa, cê tá doido? Cada um, já vai lavar esse dinheiro logo aqui, porque se ver alguma polícia caçar confusão. Deixa eu botar com o dinheiro aqui pra perder né. Nem pra ser preso. Ó a Ferrarizinha moscando ali. Eita, nóis hein. Oi, boa tarde meu patrão. Tem drink aí? Tem. Só com ele? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Fala aí seu passaporte. 468. Zé? Positivo. É isso meu parceiro, tamo junto. Acabou o freio. Hoje é a noite promete, eu tô muito louco, eu tô muito crazy. Aí eu aqui. Ah tá, é pessoa de vermelho aqui caralho. Cadê outro cara de vermelho que tava aqui? Cara, preciso tirar uma dúvida com os caras ali. Tirar uma dúvida ali se aquele tal bonza. Tá dando dinheiro na cidade né. Então se tiver ela já furto um. E aí eu tô com a perra do carro. Ah, beleza. Aí esse carrinho aqui do bate-bate. É? É o bravo. Brava aqui agora. E aí? Pintura. Boa tarde rapaziada. Vocês trabalham aqui cara? Ué. E aí paizão, visão. Deixa eu perguntar pra você, aquele moza tá valendo alguma coisa cara? Tá sim pô. É quanto? Vale 45 pra tu já. Então me joga duas chavinhas no meu peito aí. Alguém? Posso? Alguém tem chavinha aí e tem um cara querendo comprar aqui de frente. Eu quero falar pra você pai. Que você tem de arma mortinha e fira aí. A gente não vê isso não paizão. Esse aqui, esse aqui tchau. Esse aqui tchau. Esse aqui tchau. Ô tchau. Eu acho que não tem chavinha não, não tem chavinha não. Tu tem chavinha aí? Tem chavinha aí? Tem ou não tem cara? Eu tenho. E quantas? Duas. Duas. Esse aqui ó. 75179 passaporte. Como que é o passaporte? Calma aí. Quantos que é cada? 10 mil. Passaporte? 75179. Cris. Cris. Tamo junto, rapaziada. Você não tem uma arma mortífera pra vender pra mim não? Um o quê? Alguma faca, machado, qualquer coisa. Já que eu tô saindo, mano. Valeu. Nossa senhora. É rapaziada. Não sei como foi que ele botou isso. Perdi minha faca lá na hora que eu morri pro cara da saveiro. Perturbando ele. Então agora eu tenho que arrumar outra faca, né? Ai cara, faca é bom aqui. Se o cara mexer, você já chucha nele. Resolve tudo. Bora, velho. Vou andar, né rapaziada. Faz tempo que eu não faço os furtos nos carros que tá moscando, né? O palhaço morreu ali, ó. Oxi. Vou na favela ali ver se vem de alguma coisinha. Oxi. Ô, meu crio, cuidado aí, pô. Eu que tenho que dar cuidado, mano. Você tava do lado errado ali. Eu que tenho que tomar cuidado. Não, meu parceiro. Você tava na mão da esquerda ali, ó. Não, pois é. Mas você tava na contramão. Chega mais pra você ver aqui, ó. Se liga. Carro bateu aqui, mano. Ó, essa mão aqui é minha. A sua é de lá. Tava vindo um carro lá. Eu tava bem aqui, ó. Então, não, pai. Você tava aqui, ó. Ali, ó. Mas aqui ainda é bom minha você parar pra ver, ó. Sua mão é só de lá, ó. Ah, cuidado aí. Tá vendo? Cuidado aí na próxima. Não, mas esse aqui tava errado, pai. Ah, falar pra você, os caras que eu tava certo, rapaz. Eu tava saindo bem do mato mesmo, mas tava na minha mão ainda. Teve sorte que eu não peguei aquela moto dele, que eu sou louco, cara. Pra mim ter roubado aquela moto dele lá, era só uma. Ó. Tá de sacanagem, favela, que não tem ninguém, ó. Ai, ai, ai. Vamos na outra aqui. Tem outra bem aqui, ó. Ninguém tá bem, rapaziada. Aqui na frente, mas também esse horário aqui, né? Tem um robôzol ali mostrando, cara. Salve, meu rei. Você tá bom? Boa. Trampa aí? Não, vou pegar a rota. Ah, pode ir pra trampa, não, né? Não, não. Valeu. Onde esse cara pega a rota, cara? Cara, não tem ninguém aqui, hein? Vou roubar aquela moto ali. Tem um tapado ali, ó. Ops, tinha um tapado aqui embaixo. Tem uma moto moscando aqui, hein? Ih, rapaziada. Vou passar a mão dessa moto aqui, ó. Tá tirando. Tem uns caras lá embaixo, ó. Tem uns caras lá embaixo, rapaziada, ó. Eu não sei se é daqui. Pode ser que não, né? Pode ser que não. Tá outro vindo ali. Será que vai subir aqui? Vai subir aqui. É, como que tira o binóculos? Ué. Oxi, como que tira, rapaziada? Aí, tem um cara ali agora, ó. Ué, cadê o cara que tava ali? Ih, cadê a moto que tava aqui? Roubaram a moto que tava aqui já. Roubaram não, acho que pegaram de volta, né? Ué, que que é isso, rapaziada? Buguei. Ué lá, buguei. Olha lá, 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 lá. Ixi. Ué, não consigo tirar o binóculos, rapaziada. E aí, pai? E aí, pai? Você sabe tirar o binóculos? Não. Caralho. Ô, pai. Ô, pai. Consegue tirar esse binóculos do meu zóio aqui? Ah, tá bugado, velho. Tu vai ter que tomar um chá. Tá de sacanagem. Tava de boa. Em casa. Vai lá, ó. Vai no carro lá, ó. Rapaziada, tive que tomar um chá aqui porque o binóculo não tava saindo do meu zóio. Perdi o porcentagem de roubar aquele carro ali. Aquela bota ali. Qual? Ô, rapaziada. Rapaz. Vocês têm uma faca pra vender aí? Só ganhei, rapaz. Faga quanto? Eu busco ali agora. Fala, rapaziada. Ué, tem quanto você quer na faca? O que você vai comprar comigo hoje? 35 é sua. 35? Oferecemos uma por 20 ali, cara. Por que você tá vendendo por 25? Ué, por que você não comprou? Comprei, pô. Mas já perdi. Então? Aí tô perguntando se você tem alguém que tem pra vender, cara. Não, eu tenho. 35 eu te vendo a minha. Tem o que pra vender? Faz 25 não, pai? Não dá não. Só tem uma. Ah, pode pá. Tem alguma faca pra vender, parceiro? Que hora que é que você vai fazer a rota? Espera eu chegar às 6 horas, porque a hora já salta agora. Não, pode ser. Vocês têm alguma faca pra vender, meu parceiro? Ela vai ter que... Ela vai ter que dinar, né? Tá ligado? Esse cara que é... É. Aí quando vai chegar lá... Rui de negócio. Esse cara ali é ruim de negócio, rapaz. Pô, tá aqui no Motoclube, né? Ih, tá acabando combustível. Show. Abastecer aqui já, né, rapaziada? Pra não esquecer. Ó, a manetona. Ó aquele cara parado ali. Parceiro. Diga lá, irmão. Você tem uma faca pra vender? Pior que eu não tenho, velho. Tem nada desse... Tipo, assim? Não. Tramotina não, irmão. Valeu. Valeu. Se é aberto, eu roubava, hein? Nossa, se eu roubava. Ah, vê, cara. Tanque demorado pra encher. Dá uma olhada na LX, aí. Às vezes tem que tu encontra os caras lá. Dá uma olhada lá. Beleza, estamos juntos. Dá uma olhada aqui no celular, que às vezes nós acham mesmo. Tor. É, espero os caras exploderem por enquanto. Enquanto vou ver ali naquele motocrube, quem sabe tem alguma coisa, né? E aí, pai? Você tá desgurvenado aí, mano? Tem alguma faca ou machado ou alguma coisa desse tipo pra vender aí? Bom, já chegou o velho. Dá uma trocada de ideia com o velho aí, ó. O velho, esse cara aqui quer dar um papinho com você aí. Eu gosto ali do lado dele ali, que ele quer dar um papinho com você. Pô, velho. Que graça. Vem aqui, vagabundo. Acho que o velho tá caducando, hein? O velho deve tá caducando. Me chamou, cara? Ah! Opa! Ué! O quê? Ó as ideias, cara, velho. Fala aí, cara! Tem alguma faca ou machado, alguma coisa desse tipo pra vender aí? Cara, eu te vendo uma AK-103 por... Puxa esse caminhão um pouquinho pra cá. Por cento... É, por trezentos e cinquenta mil. Mas se eu não tem faca, eu quero uma faca, cara. Alguma coisa mais em conta. Essa daqui é o velho. Se eu não tem faca... Quero uma coisa mais em conta, entendeu? Tem não? Ixi, não tenho nada, cara. Beleza, é. Vai, cara. O que deu? O que deu? O que tá carregando a vaca, pera? A vaca... Puxa no meu lado. Pera aí, eu vou soltar ele aqui. Eu vou catar ele aí, Flávio. Tem nada ali também, rapaziada. Nada. Vou ver ali no... No outro lugar ali. Aqui, ó. Aqui deve ter também. Vamos ver se... O que o cara é bom? Tá maluco? Tá maluco? Opa, meu parceiro. Vocês tem faca ou machado Pra vender aí? Valeu Rapaz, tá difícil Deixar uma faca aqui, mano Você é doido Tá maluco, rapaz Vou de outro lugar ali, rapaziada Pra ver se eu acho Ai, ai, ai Ai, bati o carro Ó, esse carro é bom, brindagem Gente, o tanto de veículo aqui, moscou Opa, meu parceiro Oi? Fala, fala Boa noite, primeiro, né Agora Fala, fala Boa noite, boa noite Vocês tem faca, machado, alguma coisa pra vender, cara? Não, não Só drink Uh, cara É isso, valeu Aquele carro ali na frente seus, cara? É, pô, é nóis Ah, perigoso alguém bater Olha, olha, olha Quase bateu Tô vendo o desmanche aqui, cara Meu Deus Tá difícil de achar, mano Meu Deus do céu Aqui deve ter esse pá, hein Meu parceiro Boa noite Vocês trabalham aí? Não, não O cara tá lá dentro O cara tá lá dentro Vocês sabem Vocês tem alguma faca pra vender, mano? Machado, alguma coisa? Tem não Tem não, mano Quem dera E aí, pai? Tô trabalhando, cara Oi? Vocês tem machado pra vender, alguma coisa assim? Faca Tem não, cara Aqui realmente não trabalha com isso, tá ligado? Vou ter que vazar Tem pulseiras, faz essas paradas Mano, ô, eu vou guardar seus carros aqui e vou vazar, rapaziada Morrei Mano, eu vou ter que vazar, viado Ah, então vocês não tem, né, mano? Aqui não tem Não, aqui não Eu nem trabalho aqui, cara Mas aqui não tem, não Aqui é só chavinha Essas paradas assim, entrando Chavinha, por cedo Bora, 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 bora Cara, tá difícil, hein, velho Tá maluco Tá difícil demais Não, onde eu vou, será, cara? Ó, aqui, acho que deve ter alguma coisa também Deixa eu ver Ninguém Complicado, hein, como que eu vou me defender assim? Assim é foda, hein Opa, meu parceiro Boa noite Boa noite Sabe onde eu acho alguma faca, alguma tramontina pra comprar aí? Lá na Pacific Não, esqueci aí, pai É, indo pra Conveniência 14 Um prédio grande, ó Meu Deus Meu Deus Bateram, feguei, hein Pra Conveniência 14, cara Ixi, meio longe, hein Pô, viado Tá parado no meio do caminho, cara É Hã? Não, né Quais destruiu o senhor Não entendi Ué, mano Os caras não estão me vendo, não? Mas, lógico que não, mano Todo mundo vem enxutado Você tá parado no meio da rua, mano Ué, mas o carro parou aqui, mano Qual é, paizão? No meio da rua, aí, pô Não, tô achando nada não O carro parou aqui, ué Você não consegue andar? Quer andar, não Caraca, eu tô parado É que os caras pegam só com o carro de mim Os caras tem que ser vesgo também, hein Pelo amor de Deus Eu vou ficar parado aqui de novo Tá de sacanagem, rapaz Tá de sacanagem, rapaz Onde que é a cidade pacífica aqui, cara Ave Maria Vou ver se eu acho esse E aí, mano bravo Eu tô no parquinho E eu tô com a minha prima Malavinha Ai, você tá me tirando? Tá me tirando? Tchau, tchau